Galera, aos poucos eu tô voltando a postar aula lá no meu canal de música. Por que, Duda? Porque eu amo música, galera. Olha a minha casa como que é. Minha formação é como um músico, né? Então, semana passada eu fiz um vídeo mostrando esse violão novo, fiz um review dele e agora na próxima semana eu vou postar um vídeo ensinando esse que é um dos dedilhados que eu mais gosto. Vamos ver se você sabe de onde que é. Quem sabe de quem é essa música, qual é a música? Vou desenhar uma estrelinha aqui. Qual é a música, galera? E de que filme que é essa música? Vamos ver se vocês sabem.